Agora, o fim está próximo, tá? Então, o que acontece? A gente vai fazer uma coisa que é quase uma hipnose. Vê-se a vida que eu falo que é hipnose? Eu tenho um amigo que me ensinou. Eu estava na casa dele, e ele falou assim, o avô não está para você. Eu vou hipnotizar o peixe. E aí eu falei, espera só um pouquinho que eu vou tomar água. Quando eu saí, na hora que eu voltei, ele estava se movendo. Os peixes hipnotizou ele mesmo. Mas isso não vai acontecer aqui, tá? Vamos ver se vocês conseguem fazer isso, bem rápido. Gema, 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 gema. Gema, 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 gema. Gema, 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 gema. Gema, 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 gema. Mais forte. Gema, 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 gema. Qual é o nome da clara do ovo? Gema. A clara é clara. Estranho de uma vez. Agora vamos tentar outra, tá? Olha, inspira. Feio de ponto. Branco, 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 branco. Agora o mistério do universo, por que separado escreve tudo junto, tudo junto, escreve separado?